Fala pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão Hoje pessoal estamos aqui de volta com a nossa série e hoje pessoal já estamos na parte 6 No último vídeo eu pedi pra vocês na aba comunidade voltar em um carro pra eu comprar aqui hoje Que seria específico para Drift e o Nissan 350Z foi o vencedor Então a gente vai sim pegar hoje o Nissan 350Z pra Drift Porém mano, tem alguns inscritos que me avisaram que eu consigo pegar esse carro de graça Eu não vou precisar comprar Disseram que aqui na Liga 5 tem um evento que eu consigo apostar um carro E pode ser que apareça o 350Z pra gente aqui Então eu vou tentar apostar o meu carro com alguém que tem o 350Z Se a gente conseguir ganhar a gente não vai precisar gastar o nosso dinheiro Mas se caso não tiver o 350Z eu vou comprar mesmo assim, beleza? Vamos lá então? Ó pessoal, apareceu um Skyline R32, S2000, um FTO e um Audi TT Não apareceu o 350Z pra mim Mas né mano, apareceu de novo essa mulher com o Skyline dela E é a mesma mulher que pegou o nosso Golf, o nosso Honda S2000 E agora ela tá de volta com o seu R32 Cara, só de raiva eu vou apostar com ela de novo Mano, dessa vez a gente tem que ganhar hein mano A gente tem que ganhar o carro dela Vamos lá Vamos lá, começou Meu Deus do céu Meu Deus do céu, são 16 voltas 16 voltas, não é possível cara Caraca velho Voltei pessoal, fiz um pequeno corte aqui no vídeo mano Porque era 16 voltas cara Eu acho que 16 voltas ninguém ia querer assistir né Provavelmente vocês iam passar o vídeo pra frente Então já adiantei o lado de vocês e cortei Essa aqui é a última volta Eu não sei porque, mas no finalzinho a mulher deu um gás Ela tava tão sossegada cara, de repente ela deu um gás Mas a gente conseguiu ganhar Então a gente ganhou um Skyline R32 E por incrível que pareça eu tinha colocado esse carro também na votação hein mano Ele não ganhou obviamente Mas vai ser mais um carro aí pra gente Tá aí pessoal, nosso Skyline R32 que a gente acabou de ganhar Bonita a pintura dele hein cara, gostei Mas né mano, vamos dar uma mexidinha nele Pessoal, ele já estava com um kit da Velside mano Então eu vou deixar Já veio assim, então beleza Suspensão, vamos rebaixar ele Já tá rebaixado, não precisa Trocar essas rodas aí Essa roda ficou da hora mano, coloquei aro 19 tá Deixei muito grande não Aerofólio Vou colocar esse aqui mano, gostei dele Eu tirei o insufilme tá mano, isso que eu não gosto muito, beleza Deixa o vídeo transparente Manos, eu sei que tá com um body kit da Velside Mas deixa eu ver quais são as opções que tem aqui no jogo Sem ser o da Velside Pessoal, eu gostei do kit da Bomex Achei mais bonito do que o da Velside Então eu vou colocar Na frente também E a saia lateral também Agora sim mano, ficou bem melhor E agora vamos ver no detalhe né, como é que ficou Nossa mano, ficou bonito hein Esse Skyline aqui né mano, ele é bem antiguinho né cara É o R32 ainda Lá no Japão mano, pra quem não sabe os caras usam bastante esse carro pra drift hein Os caras usam bastante mano É bonitinho né, não é feio não, gostei dele Eu tô ligado que tinha muita gente nos comentários que tava pedindo esse carro Então eu acho que muita gente gostou E agora mano, chegou a hora de comprar o 350Z Que foi o ganhador da votação do último vídeo Manos, eu fico feliz que esse carro tenha ganhado Porque ele aparentemente é um dos melhores carros pra drift desse jogo Eu sei que a gente usou bastante já, 350Z no canal Em vários vídeos Mas nesse jogo em específico mano Eu vou conseguir usar ele até a última liga Então ele vai ser muito bom pra gente tá E já vamos tunar cara, vamos tunar o carro Eu vou mexer primeiro aqui na aparência dele tá Eu tava vendo nos comentários Eu vi que tinha muita gente pedindo Pra eu deixar ele igualzinho Do Velozes Furiosos da Film Tóquio O carro do DK Porque muita gente falou que tem aqui o body kit da Velside pra esse carro E é idêntico do filme Então eu vou atender o pedido de vocês E vou colocar aqui o body kit da Velside né mano Tem que aproveitar que esse jogo tem né Deixa eu ver se tem o aerofólio também Mas eu acho que tem sim tá Tem sim mano, tem também o aerofólio da Velside Então vamos colocar Vamos colocar o aero 20 aqui mano Ficou bacana hein Vou mexer na suspensão do carro Nossa mano, ficou bem socado hein Curti velho, curti Mano, mas eu queria colocar de novo Bancos concha vermelho Mas no filme né Os bancos era preto Então vai pretão mesmo Vou lá no tom da Momo Pessoal, tem até o capô da Velside cara Então até o capô tem nesse jogo mano Que top Até o retrovisor cara É brincadeira mano Que louco véi Tá aí pessoal, tá pronto cara Vamos mexer agora na pintura dele Pessoal, eu vou colocar esse cinza fosco aqui Mas eu não sei se exatamente é esse tom tá Se depois tiver errado Vocês me corrigem nos comentários O motor do 350Z Eu vou deixar tudo nível 1 por enquanto tá Depois eu vou desbloquear o nível 2 mano Isso aqui tem que fazer um evento Demora demais Então eu vou colocar pelo menos o nível 1 Pronto pessoal Finalmente tá aí o carro Que vocês tanto me pedem nos comentários O 350Z Do DK Com o kit da Velside Eu só não fiz o adesivo ainda cara Porque eu não achei nada parecido Que tem no filme Velosos Furiosos Então se eu achar Depois eu trago no próximo vídeo Beleza Mas por enquanto vai ficar assim Já tá muito parecido Manos Pessoal, eu vou entrar de novo Nesse torneio de Drift Pra quem não se lembra do último vídeo Eu perdi cara Logo no round 1 hein manos Mas eu tava com o meu Camaro Vamos ver agora com o 350Z E meu primeiro adversário cara Já é o Camaro Z28 O mesmo carro que eu usei no vídeo passado Eu vou até apostar dinheiro com ele Porque eu acho que ele não vai conseguir fazer muito no Drift não hein Só acho Vamos lá mano A gente tem um minuto pra fazer Drift Um minutinho só Vamos ver se esse carro aqui Valeu a pena ter comprado mesmo Ó Até agora eu tô gostando Muito bom cara Muito bom Claro que eu tô perdendo ainda Mas não é culpa do carro Essa pista cara Nossa mano Essa pista aqui eu não gostei dela Muito ruim Ganhamos, ganhamos Vai, vai Fala que sim Fala que sim mano Pelo amor de Deus Ai Boa mano Finalmente ganhamos Finalmente Nossa cara Graças a Deus é outra pista Mano Graças a Deus Aquela primeira cara Mano Não gostei Sério Não gostei Essa aqui é a menorzinha E esse Honda S2000 aqui Eu conheço hein Eu vou apostar dinheiro com ele também cara 21 mil Vai Vamos lá manz Agora temos um minuto e meio Para fazer drift Olha cara Essa pista é muito melhor Mano Olha isso Que é o DK rapaz Tá tirando Agora o DK chegou Fih Eu esqueci o nome do cara Mano Do Do personagem do DK Morimoto Não Morimoto é o amigo dele Caramba Vamos com o nome daquele cara mesmo Mano Esqueci Deu branco Takashi Lembrei Takashi Que delícia de carro velho Meu Deus Olha isso Esse carro nasceu Para o drift Acho que os caras fez ele Já planejado para isso Opa Encostei um pouquinho ali Mas foi pouca coisa Vamos ver outra câmera Já era Ganhamos Fizemos 482 mil Último round Cara Vamos lá É a final É a final Vai ser versus o que? Um 200SX? Ah não Esse aqui é um Silvia S15 Vamos lá Vamos lá Eu vou apostar dinheiro com ela também Vou apostar mais 21 mil Ó Agora temos dois minutinhos Para fazer drift Vamos lá Vamos lá E é no gelo Ah cara Aqui para brincar Aqui se brincar Eu faço um milhão Vai de cá Vai de cá Mostra o que você sabe Fih Não Sai bater 115 mil já Tá saindo um pouquinho O ponto Né cara Não sei por que não E aí pessoal Gostaram do nosso novo carro Ainda falta usar o R32 Né cara Que a gente ganhou também O R32 Falta usar ele também Pô louco Mas vou dar uma volta na mulher 500 mil hein Quero um milhão Quero um milhão Cara Vai 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 Um milhão Dk Um milhão Um milhão Nossa Encostei Véi Ah não Nossa mano Agora eu fiquei pistola Cara Eu ia fazer um milhão De pontos Mano Eu encostei a traseira Do carro Eu ganhei pelo menos Ganhei Ganhei Pelo menos Você ganhou Vai Rapaziada A gente ganhou bastante dinheiro Mano Estamos com 272 mil Conseguimos ganhar bastante grana Pessoal Eu vou entrar em outro evento de drift Mas dessa vez Eu vou usar o R32 Que é o carro que a gente ganhou No comecinho do vídeo Vamos lá manos Cara Tem que fazer Um milhão De pontos Meu Deus do céu Será que eu consigo fazer tudo isso Com o R32 Ele não dá tão rápido Cara Eu nem mexi no motor dele Ele parece ser bom Pelo menos isso 400 mil já Praticamente Vai 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 Boa Eu acho que vai dar Vai dar Vai dar Boa manos Um milhão Cara Não vou parar Não vou parar não Não vou parar não Encostei Não teve jeito Mas conseguimos Fizemos um milhão Cento e quarenta e três mil Cara Gostei do R32 Comenta aí pessoal Qual você gostou mais Do 350Z Ou do R32 Bom pessoal Então vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Não esquece de deixar o like Que é muito importante pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E clica no sininho Pra você não perder as notificações De vídeos novos aqui do canal Me siga também no Instagram Que é Arroba E go on the nine play Pessoal Então eu vou nessa Valeu Até mais E fui